Música Alô, Jorge, preparo o helicóptero, porque eu estou indo pra Ratanabá. Isso, 30 minutos. Ok. Vai, Jorge, vai, Jorge. Precisa encontrar essa cidade do Ratanabá. Cadê, Jorge? Jorge, é lá a Amazônia, é lá, Jorge? É lá, pelo desenho, eu acho que está lá embaixo, Jorge. Desce, Jorge. Desce, Jorge. Yes. Jorge, fica aí no helicóptero. Qualquer coisa eu te ligo e te aviso, viu? Eu encontrei a rua. Eu não acredito. Essa aqui é a rua do mapa. É aquela rua famosa que está. Sei lá se é a rua que está aqui. Olha, certinho. O que será que tem lá embaixo? Eu não podia ter vindo sozinha. Eu fui para encontrar alguma coisa. Certinho. Igualzinho o mapa. Alguma coisa perdida tem nessa cidade. Como assim, Ratanabá, uma cidade perdida aqui na Amazônica, com 450 milhões de anos atrás? Mas 450 milhões de anos atrás não existia nem gente, nem dinossauros. Alguma coisa tem aqui. Eu vou descobrir. Algo de errado não está certo. Se essa cidade tem 450 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos a 85. 85 milhões? Alguma coisa não está certo. Será que essa cidade, as pessoas dessa época, lutavam contra os dinossauros? Não sei. Meu Deus, não acredito. Tem um rio aqui. Tem fruta. O que é isso? Será que mora alguém aqui? Eu sou a primeira a encontrar esse lugar. Ratanabá. Quem que colocou esse nome? Tem alguém aí? Eu estou conhecendo a cidade. Tem alguém aí? Meu Deus, como se ninguém conseguiu. Eu sou a primeira pessoa a chegar aqui em Ratanabá. Falaram que era mentira, que era mito. Então é verdade porque eu estou aqui. Mas será que mora alguém aqui? Será que tem algum tesouro, alguma coisa escondida? Um rio. Gente, eu não estou acreditando. Umas pessoas falavam que não existia, mas se tem água corrente é porque tem uma cachoeira aqui. E o que será que tem nessa cachoeira? Eu vou ver o que tem lá do outro lado. O que é engraçado porque essa cidade foi há 150 milhões de anos atrás, antes do dinossauro. Isso é o que eles dizem que os dinossauros. Ai, que dinheiro. Foi extinto. 85 milhões, nem existia gente. Como se algo de errado não está certo? O Jorge? Jorge? Jorge, é verdade, Jorge. A cidade de Ratanabá existe. Eu só não sei se tem algum animal, se tem gente que ir. Eu não encontrei nada nem tesouro. Mas aquela rua que a gente viu no mapa, está ali em cima, Jorge. Qualquer coisa eu tirei. Fiquei no helicóptero me esperando. Tchau, tchau. Eu estou com medo de ir lá. Será que tem lá? E se eu encontrar pessoas, casas? Mas como que? Não tem como ninguém viver aqui. Não tem nada aqui. Mas se tem cachoeira, pode ter gente. Tem alguém aí? Eu me chamo Angélica. Eu estou visitando a cidade perdida. Ai. Outra pergunta que não quer calar. O que eles querem com essa cidade? Por que eles estão tão interessados nessa cidade? O que tem aqui de valioso? Eu não estou vendo nada nem ninguém. Mas eu vou descobrir. Se eu encontrar a cidade, eu vou encontrar a resposta. Um corvo tão isolado assim, será que ninguém mexeu? E essas pedras? Será que essas pedras valiosas é a que eles estão procurando? Agora eu sei o que eles estão procurando nessa cidade perdida. Eu acho que vocês estão procurando nessa cidade. Obrigado.